Muito antes dessa atualização, beleza? Com pouco tempo, né? Pronto, galerinha, já tô aqui no jogo. É, gente, já estou aqui no jogo topzera. Então, gente, é o seguinte. A primeira dica que eu dou, gente, é farmar muito. Sempre dou essa dica pra vocês. Farmar muito Tor emolde do primeiro mundo. Porque nesse segundo mundo não tem, né? Nesse segundo mundo não tem. Fazer muito Tor emolde, por quê? Você só precisa de um personagem aéreo, um personagem no começo, né? Um personagem aéreo. Eu tô com um deck aqui que é pra ir Infinity Mode, pra ganhar muito leves aqui no Star Pass, né? Vocês sabem que o Star Pass sempre atualizando agora diretamente. E aí vocês precisam formar muito. Por quê? Porque aqui no banner especial, sim, gente, no especial sum, vai vir novos personagens e vai vir alguns personagens que já tem no jogo. Tipo assim, que já tem aí sete estrelas que muita gente não conseguiu pegar. E aí quer pegar de novo, vai conseguir pegando aí, beleza? Eu estou com 1512. Então, gente, ó, 1512 fazendo muito, mas muito, é... Como é que eu posso falar pra vocês? Muita Flow, né? Muito Tor emolde. E a segunda dica é usar os códigos. É sempre lembrando pra vocês que os códigos, assim que acontece as atualizações, expira. Então, vamos colocar os códigos, porque a primeira coisa mais fácil de conseguir StarTut é com código. Você ganha StarTut, ganha também gemas, ganha coins, né? Ganha coins aí. E vocês ganhando aí. Vamos colocar, inserir o primeiro código que estão funcionando. Só os códigos que estão funcionando, porque é nessa atualização de hoje. Nessa atualização de hoje, gente, vai vir novos códigos. Então, é bom usar, porque esses códigos anteriores podem expirar. Então, vamos primeiro os códigos, depois mais dicas, beleza? Tchau. Esse código aqui é muito fácil. É New World 2, em português, quer dizer Novo Mundo 2, né? Que teve na atualização anterior. Essa atualização vai vir em novos personagens, como eu disse pra vocês, e novos conceitos de bugs, porque tem alguns bugs que vocês têm que ficar ligado e entenderem. Então, 1502 de StarTut, eu tenho que eu já coloquei os códigos e os códigos funcionou. Esse código vai te dar 150 StarTut, só que você precisa de 2.000... Não, 2.200 minutos aí pro código estar funcionando perfeitamente. Então, 200 minutos pro código estar funcionando. Claro, você tem que ficar no jogo, né? Pode deixar no autoclick, pode deixar em qualquer coisa que você precisa estar no jogo. Eu tô level 284, quase falta 16 levels pra conseguir. Só que, como vocês sabem, eu dou muito prestígio aí. Outra dica, gente, ó. Terceira dica, além de usar esses códigos aqui, New World 2 e Universe Reset. Vamos lá, vou colocar o outro. Vamos colocar mais um código aí. Universe Reset. Universe Reset é o outro código, 105 StarTut. Esse código funciona perfeitamente e esse código te ajuda demais. Então, conseguiu com os códigos. Então, ó, a outra dica, gente, se você for level alto, dá prestígio, gente. Galerinha, vocês dando prestígio, simplesmente você vai ganhar dando prestígio e riqueza. Você vai ganhar muitos StarTut aqui e muitas gêmeas. Por que eu digo isso? Porque, assim, essa dica é importante dizer. Você fazendo muita flow, fazendo muitas missões diárias e dando prestígio com muito level alto, você vai simplesmente aumentar aqui os StarPairs. Ó, os StarPairs aqui meu ainda não tá 50 pra me pegar o personagem aí, né? Vamos ver aqui, ó. Não preciso ainda pegar porque eu não peguei ainda. Eu não peguei ainda, gente, ó. Além disso, você vai ganhar XP. XP você ganha através, ó. Aqui você ganha também. Então, dando prestígio e riqueza, vai ganhar StarTut. Mas ganhando muito levels aqui de um passo de estelar, que é tipo, é, x, né? Você ganha. Além disso, de XP, você vai ganhar. Aí, ó, 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 tá XP que eu ganhei, gente. Ó, tá de XP 6 estrelas pra evoluir meus personagens. Assim que eu pegar novo, né? Gemas aqui, ó. Então, eu preciso de mais levels. esse aqui eu não vou pegar porque agora por enquanto não e aqui tem eternal alchemistia ainda precisa pegar essa ea cápsula também que a nati luz cápsula precisa pegar hoje ainda vou fazer muitas é muito story molde muito frente molde e muitas coisas tops aí é como evoluir os leves aqui você precisa conseguir aqui ó é que o 220 box é play 4 pvp will 2 pvp agora não entendo por que gente a galerinha fala sempre desse pvp mas basicamente não não tem mais depois da atualização não tem pvp pelo que ser de jogo é que sou viciado demais não tem mais pvp então isso atrapalha demais então aqui ó não está eu num primeiro mundo eu acho que é mais completo porque tem um tom e molde tem também outras é tipo tic de x de leve 75 pra ganhar você espera é pra vocês evoluir os seus personagens aí para vocês terem noção gente ó meu está um pouco embargada mas tá nada ó aqui ó love é transformação 5 né 5 é 5 gerar tem aqui o pulse certeira tudo é 75 e tem um aqui quase todos os as orbes né eu acho que o foto tô com 30 orbes é não sei exatamente quantas obras são mas eu tô com 30 rob é aí 30 obras aí dá para ajudar colocar coletar os personagens mas comenta nos comentários vocês querem ajuda vai no discórdia instagram twitter facebook qualquer plataforma digital aí pra comentar e pedir ajuda aí e eu vou estar ajudando vocês beleza então gente olha é nós vai galtred é bom pra você pegar aí o aizen o aizen falando em aizen eu tô então outra dica que eu esqueci de falar pra vocês fora o aizen derrota o aizen aqui gente ó aqui essas missões diárias todo dia atende até nove horas da noite eles tipo reserva né as as missões estão derrotar a onda sem no modo finito beleza ganha 20 estado útil em coisas por isso é fácil é zero de três missões 5 derrota a onda 50 no modo finito é isso é fenomenal isso é espetacular modo story tô fazendo uma história aqui onde você muda no inventário você muda qual é que você deseja o meu deck é um dos melhores aqui ó tem o tangiro tem o cooler tem o aivakov tem também a ido nem que eu uso sempre aí mas eu tenho muitos personagens de buff é então também aqui o spindle algo que é o de fco que é o personagem que dá dinheiro e aqui eu tenho uma barba negra né gente barba negra então gente quer mais vídeo desse jogo comenta nos comentários vai ver em atualização hoje e eu vou estar trazendo a atualização fenomenal incrível top demais para vocês beleza então é isso ou aqui rapidão no primeiro mundo porque eu vou aqui rapidão no primeiro mundo porque gente o primeiro mundo como eu falo para vocês é muito ó tá vendo ó é muito surreal gente o primeiro mundo primeiro mundo ele é tão incrível tão incrível porque tem muita coisa tipo prestige tipo o tem também é no modo aventura que no caso as rede né às vezes te dá muito xp né pra você está evoluindo de level tol e mode afk tem a ordem tem também infinites triais nutriais que eu não entendo tem o tol e molde chover aqui qual é o personagem que tem aqui na loja chover aqui do barnes g vamos aqui vampiro jogo última esper e arco único é top dizer a galerinha então aqui ó é o requerimento de level aqui eu faço aqui um xp zinho quer dizer um titizinho né pra ganhar muito xp eu ganha 8 no caso se você botar é pra colocar pra ganhar no modo extreme é muito mais fácil o lado demora um pouquinho porque tem contar os segundos contando segundos eu entro lá na sala já ganho rapidamente com esse deck aqui eu ganho rapidamente às vezes eu mudo gente que eu coloco o aizen coloca alguns personagens aí e falar nisso ó 3d está pé as bocas é show em grande seio era o forte espírita muita gente faz ele fazendo isso gente me desculpe a voz me desculpe mesmo mas amanhã eu garanto pra você que a voz vai estar fenomenal boa demais então é me desculpe aí então gente aqui é muito fácil fazer isso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá falar quietinho que minha sua voz não tá muito bozinha falar baixinho então clica aqui coloca normal claro que não não quero colocar no modo extreme pronto e agora e lá vamos nós marcos vamos nós vamos nós vamos nós nós vamos nós porque vamos nós porque gente aqui ó ó é muito fácil se eu tivesse três vezes mais x era muito fácil porque aqui colocando aí vai com o avô tangiro ou tangiro vocês vocês iam ver o tão de velocidade que ia então que dinheiro ia ganhar porque o avan kov mata os aéreos aqui os aqui pronto vou colocar aqui ó colocar bem aqui aqui porque aqui dá pra conseguir pronto e agora é só fortalecendo ó pronta também que é bom e ela dá 5 segundos por ataque gente aqui é só esperar é pular de é de onda né é de ueve né vamos só esperar aqui por lá de ueve pronto aqui agora coloca o tangiro ok coloca um cooler e pronto e agora é só focar em forme porque em forme marcos eu vou informar gente informar porque assim que eu coloco os 8 cooler não preciso de fazer absolutamente mais nada galera mas nada só colocando os cooler e claro colocando o tangiro aqui ó pronto e aí van kov ok e aqui os vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pula 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 pronto e sempre foca aqui sempre foca aqui ó foca aqui foca 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 pronto e agora vamos aqui ó porque porque esses poderoso eles têm que ter aqui ó tô 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 pronto agora sim simplesmente os cooler já tá com o nano e aí do ficando forte aí gente aí tá ficando muito forte muito forte muito forte zera vamos lá aqui ok vamos lá marcos do mundo aqui 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 pronto aqui vai vamos nós 21 21 de 2k vamos lá 3 3 3 8 pronto aqui tá aí eu já tá dando 13k de caixa a gente olha aí como é fácil e aí é isso gente deixa o like compartilha se inscreve no canal ativo sininho e valeu e aí e aí